Fala cabada, eu sou o Rodrigo Giacom e esse é o canal do Gordzilla. E hoje meu amigo, eu tô felizão porque hoje eu tenho câmera fixa, o produtor voltou. Não tenho mais câmera fixa agora. Ô caralho, câmera agora é móvel, nem bebi, nem bebi, já tô bêbado. Então meu filho, última sexta-feira do ano, né, segunda é ano novo, dia primeiro, você vai estar aí completamente breado. E eu vou contribuir pra isso, você pode fazer hoje ou você pode fazer na virada de ano. Manja, aqui eu vou, acho que eu tenho alguma aqui, ó, tenho. Você já viu isso aqui? Isso aqui é a marula, meu amigo. Isso aqui é licor daquela fruta do elefante que eles falam que tem na África, que o elefante come e fica doidão. Hoje nós não vamos fazer ela, nós vamos fazer a marula caseira da ressaca sem fim. Porque, bicho, não tem como não dar ressaca isso, mas você aproveita, faz essa porra aqui, pra quando seus convidados já estiverem tudo chapados, você bota a garrafa vazia lá de amarula e serve esse aqui que vai dar tudo certo. Então vamos fazer um serenão, dá uma olhadinha no que você vai precisar e vem com a zila que você não repete de ano. Agora que você já viu, vamos fazer que é facinho, ó, qualquer teleira com gelo, nós vamos misturar o nosso nescau, o nosso toddy, o nosso chocolate em pó. Isso aqui é o leite? É o leite. O leite, é que tem dois brancos aqui, não dá pra saber. Amigo, leite com cachaça, você acha que isso aqui vai dar bom? Vai, vai ficar bom. O creme de leite. O leite condensado. Olha aí, não tem como ficar ruim, vai leite condensado, filho. Vai nessa. O produtor voltou e já tá falando no meio da gravação, ó, inferno. Leite condensado. Um dia você vai prender, vou fazer isso. E agora, por último, mas não menos importante, o seu conhaque de gengibre. Mande aquele conhacão com os cabatons, amiguinhos. Duas doses do nosso conhaque de gengibre. Barriga já tem boa. Agora você vai chacoalhar, como se não houvesse amanhã. Para essa forradona mistura. Pronto. Tá pronta a sua amarula caseira da ressaca sem fim, meu amigo. Arruma um copo com uma pedra de gelo boa e filtra isso aqui, ó. Olha aí, se não tá na mesma cor. Não tá? E agora nós vamos fazer o quê? Vamos experimentar que eu tô salivando. Eu tô morrendo de sede e tô doidinho pra ficar de ressaca, né, meu amigo? Então, assim, já falei. Convidado veio, encheu o rabo de cerveja ruim na virada de ano. Opa, o gelo aqui deu uma boiada. Você vê que ele foi bom. Convidado encheu o rabo de cerveja ruim. Sabe aquela nova skin, Rio Claro? Nunca mais vou ter patrocínio dessa cerveja. Então, aí o que você vai fazer? Vai dar a amarula de verdade pro cara? Vai pô, Anilva. Faz a sua aí. Finge que é, meu amigo. Se tiver a garrafa vazia, bota dentro da garrafa. Você só não pode vender isso, porque isso aí é falsificação de bebidas. Dá a cadeia. Vamos experimentar, vai. Vem. É o seguinte. Fica animal. Você pode falar o que for. Ah, mas não é a amarula. Lógico que não é a amarula, porque não tem a porra da fruta do elefante. Mas, cara, se o cara já tá meio coiado, dá pra enganar. E vai ficar mais coiado ainda. Porque você viu o tanto de conhaque que foi aqui dentro? E olha, tem mais aqui ainda. Isso, filho. Ah, mas eu quero fazer um montão. Faz um montão. Ao invés de copo de shot, usa meio litro cada um. Você vai dobrando a receita que funciona. Então, você, meu caro padauro, que é menor de idade, não bebe. Você não pode beber. Toma só o leite com o leite condensado. Você que é menor de idade, não vai beber e sair dirigindo, fazendo merda por aí. Final de contas, última semana do ano, você vai querer se fuder já pra começar o ano fudido. Então, não faz isso não. Beba com responsabilidade. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Se inscreva no canal. Um feliz 2018 pra todo mundo que segue o canal, principalmente. Quem não segue ainda, que o 2018 não seja tão bom. Até começar a seguir. E vem, Cortila, que você não repete de ano. Acabou! Acabou! Obrigado.